O Ministério da Educação anunciou hoje que prepara uma nova edição do Revalida, o exame que reconhece o diploma de Medicina de quem se formou fora do país. De acordo com o MEC, a prova será no primeiro semestre do ano que vem. Cerca de 15 mil estrangeiros formados em Medicina em outros países esperam a prova, que não é aplicada desde 2017, para atuarem legalmente como médicos no Brasil. O ministro Abraham Weintraub detalhou uma das mudanças. O custo da prova passa a ser pago pelo profissional. O Revalida vai ser feito em duas etapas. A primeira etapa vai custar 10% da Bolsa, que daria hoje como R$ 330. E a segunda etapa, aí sim, tem que ter o exame presencial, o exame prático, é R$ 3.300, valores de hoje. Comparativamente ao custo do último Revalida, que foi R$ 2.017, estamos há bastante tempo sem Revalida, custava R$ 9.500. Então, a redução expressiva do custo, sendo que, doravante, quem vai pagar pelo Revalida, será quem presta o exame.